Passa a palavra ao relator, caso tenha algum esclarecimento a prestar. Bom, senhora presidente, como sempre tenho dito aqui acerca de todos os anteprojetos que já foram amplamente discutidos, debatidos, tanto na subcomissão especial, tanto na leitura do meu relatório, não quero me estender muito na defesa desses projetos, mas gostaria de pontuar aqui as relevantes alterações que fizemos, especificamente nos crimes contra a vida do Código Penal e que atualizam, modernizam a nossa legislação, atendem o pleito da população para que haja menos impunidade, punições mais eficazes, porque o criminoso só respeita o que ele teme e hoje nosso Código Penal se encontra muito desatualizado, com penas muito brandas e nós fizemos alterações significativas nesses crimes que aviltam o nosso bem jurídico que é mais precioso para nós, que é a vida. Destaco aqui que o homicídio simples, artigo 121, seu preceito secundário, tinha uma pena que era de 6 a 20 anos e nós alteramos a pena mínima para 8 anos, modificando de 8 a 20 anos. E isso é uma mudança significativa sim, porque caso o agente criminoso que cometa o crime de homicídio simples, que seja sentenciado com a pena mínima de 6 anos, ele começa o cumprimento da pena em regime semiaberto, alterando para 8 a 20 anos, já não começa e começa no regime fechado. Alteramos também as qualificadoras. A qualificadora que antes tinha somente a questão da mediante paga ou recompensa ou motivo torpe, inserimos também o ciúme, por ciúme, para poder estar solucionando qualquer divergência jurisprudencial, ou doutrinária, ou que juízes muitas vezes possam estar entendendo o ciúme como não sendo um motivo fútil ou um motivo torpe. E também inserimos o qualquer antes do outro motivo torpe. Também modificamos a parte em que tem a qualificadora do motivo fútil para também colocar o sem motivo. porque, quando há um motivo fútil, a literalidade da lei muitas vezes faz com que advogados que tenham alguma capacidade de retórica para estar construindo teses e, às vezes, até mesmo juízes que queiram atender interesses espúrios, acabam por colocar o sem motivo como um fato atípico. Então, estamos aqui pacificando uma divergência doutrinária também jurisprudencial. Não é somente um motivo fútil, mas sem motivo, como uma qualificadora. Alteramos também o inciso 7 das qualificadoras do homicídio, em que há a figura do assassino de policiais e agentes de segurança pública e de forças armadas, e que também responde por um crime mais grave, inserindo aqui também a figura dos guardas municipais. Inserimos também uma outra qualificadora para o homicídio, que é o emprego de armas ilegais. E destaco aqui a importância dessa qualificadora. Ouvir aqui algumas deputadas dizendo que, olha, então, se o agente criminoso utiliza uma arma de uso restrito contra uma mulher, nesse caso, ele acaba não sendo penalizado como uma qualificadora. Não, ele já é penalizado como uma qualificadora do feminicídio, ou do motivo fútil. Mas, nesse caso, nós não estamos aqui buscando tutelar esse bem jurídico. O bem jurídico, obviamente, geral, é a vida. Mas, estamos querendo fazer uma reprimenda maior para quem utilize armas ilegais. Armas ilegais são armas obtidas de forma ilícita no mercado negro, através de furtos, de roubos, de sequestros, frutos de atos criminosos. E que, por isso, essas armas não poderiam estar nas mãos desses criminosos, gerando mais crimes. Se essas armas são obtidas através de crimes, esse criminoso que utiliza essa arma, ele deve ser punido de forma maior. Ele deve ser punido com maior rigor para inibir a atitude, a iniciativa de criminosos que usam essas armas ilegais. Entendo a preocupação de alguns de quererem retirar esse inciso, dizendo que devemos colocar armas de uso restrito, mas armas de uso restrito, elas são legalizadas no Brasil para quem pode ter o porte e a posse. E, nesse caso, não seria caso de inseri-los como homicídio qualificado, mas sim aquele que obtém o armamento através de outros crimes e utiliza para sua conduta, quanto mais, reiterada no mundo do crime. Por isso, essas são as alterações importantes, significativas que fizemos aos crimes contra a vida. E peço o apoio de nossos pares para que possamos aprovar e atender os anseios da sociedade por um sistema penal que esteja modernizado e que não esteja complacente com a impunidade. Obrigado.